Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E se você pensou que eu não ia trazer o restante dos spoilers de The Masked Singer Brasil, pensou errado, meu anjo, porque aqui no canal a gente vai contar quem são os outros seis cantores mascarados que passaram pelo palco de Ivete Sangalo nessa semana. A gente viu aí seis performances que deixou muita gente em casa curiosa pra saber quem que tava por trás de cada fantasia. E aqui no canal do Gabi, algumas eu vou falar com certeza e outras a gente vai palpitar juntos. Vem comigo! Vamos começar falando da performance do Jacaré, que foi o grande campeão da segunda noite de batalhas. Cantou a música Bebí Liguei, da Marília Mendonça, que é maravilhosa. Eu adoro essa música. E aí muitos jurados ficaram em dúvida se o jacaré é o jacaré ou a jacaré. Por quê? Era uma voz, gente, meio rouca, um pouco mais madura. E aí as pessoas estavam assim, meu Deus, quem será que pode ser e tudo mais. A Thaís Araújo deu um palpite ali que é mais ou menos nesse caminho. Ela falou da Fafi Siqueira. Só que a Fafi Siqueira, né? A gente já conhece bem a Fafi, cantando inclusive, porque ela participou do Popstar da Globo, que a Thaís Araújo foi apresentadora. Só que existe uma grande suspeita, viu, gente? Suspeita. Isso daqui eu não posso cravar ainda. É uma suspeita de quem esteja por trás da fantasia do jacaré, seja a Martinália. Sim, a filha do Martinho da Vila. Por que veio essa suspeita? Além da voz, obviamente. Eu não sei se vocês repararam que o jacaré toda hora se jogava no chão, levantava as pernas e tudo mais. E uma observação que os jurados fizeram é muito pertinente. Eles falaram, essa pessoa tem o espírito de um adolescente de 12 anos. Quem que tem o espírito de adolescente, gente? A Martinália, que é, enfim, uma pessoa incrível. Quem já teve a oportunidade de estar com ela sabe do que eu tô falando. Então, por enquanto, é uma aposta, não é um spoiler, tá? Agora vamos falar de outro personagem, que aí já não é mais spoiler porque foi revelado. Que é a Brigadeiro, que tinha a Renata Ciribelli ali dentro. Muita gente ficou surpresa com a presença dela. Ela que é jornalista, já foi apresentadora do Fantástico. Hoje em dia é uma repórter especial do Fantástico. Muita gente errou os palpites. Lá no programa, nenhum dos jurados acertaram. Ninguém imaginou que pudesse ser a Renata Ciribelli. E na plateia, tampouco. Nas redes sociais, pouquíssimas pessoas citaram o nome dela. Mas, durante o programa, me sopraram, né? Uma fonte minha me soprou. Perline, é a Renata Ciribelli que tá ali. E aí, eu não sei se vocês vão lembrar, que eu não vou poder colocar aqui no canal, porque senão a Globo me dá um strike aqui. Eu não posso tomar strike, gente. Meu canal tá começando. É a cena em que ela faz a apresentação antes de cantar. Sabe aquelas historinhas que eles cantam? Dá pra perceber pela impostação, pela postura e tudo mais, que é a Renata Ciribelli. É bem a postura dela. E aí, obviamente, surpreendeu todo mundo. Ela que cantou Eu Só Quero Chocolate, do Tim Maia. Não foi um show de afinação, obviamente. Por isso que acabou eliminada. E depois, quando ela saiu do programa, ela falou, gente, eu não canto nem no chuveiro. Eu não sou cantora. E foi um desafio pelo qual ela passou. E passou muito bem. Eu sou fanzoca da Renata Ciribelli. Agora, vamos falar de uma das apresentações mais elegantes, lindas, sensuais e envolventes da noite. Que foi da Gata Espelhada. Gente, o que eu ouvi de palpite errado da galera em torno dessa apresentação, em torno dessa cantora que tá por trás dessa máscara. Ela cantou uma música que é um clássico das românticas internacionais, que já foi trilha sonora de filme, que é Can't Take My Eyes Off You. Gente, essa música é incrível. E ela veio no palco toda sensual, toda numa pegada popstar. Todas as pessoas que eu li erraram, sabe? Muita gente falou assim, certeza que é a Mariana Rios. Teve gente falando que era a Pocah. Eu, inclusive, no Twitter falei, é a Pocah, mas gente, não. Eu errei lá no Twitter. Sabe quem tá ali por trás? Isso sim é um spoiler. Isso aqui eu posso adiantar pra vocês. É a Lesha. Sim, a cantora Lesha. Eu não sei se vocês repararam, inclusive, que a Lesha deixou de apresentar o programa que ela tinha lá no Multishow e foi substituída pelo Ferrugem. Foi justamente pra ela começar a ensaiar e a se preparar pra esse reality show. E esse foi um dos motivos dela ter caído fora lá do programa que ela apresentava. Uma performance que eu achei poderosíssima foi a do Boi Bombá. que cantou Admirável Gado Novo, que é aquela música lá do Rei do Gado. Eu ouvi dar de gado. Gente, eu achei maravilhosa a performance. Mas a pessoa que está por trás dessa máscara, vocês não vão acreditar. Não vão acreditar. É um sertanejo muito conhecido. Mas por ser segunda voz, ele não é uma pessoa que, digamos, tem tanta visibilidade por conta da cantoria. Porque, afinal de contas, a sua dupla, ele tem uma voz mais potente. Essa daqui eu não vou cravar 100% de certeza e também não é um palpite meu. Foi uma fonte minha que me soprou. Falou, olha, Perline, é essa pessoa. Então eu vou deixar aqui ainda o benefício da dúvida de não ser. Mas, gente, eu vou pedir pra vocês, depois, ouvirem de novo a apresentação do Boi Bombá e depois buscar na internet alguma performance do cantor Marrone, da dupla Bruni Marrone, dele cantando sozinho. É a voz idêntica, igual. Não tem outra pessoa que possa ser por trás daquela máscara. E fez uma performance muito bacana. Foi muito elogiado também pelos jurados. A gente não sabia que o Marrone tinha toda essa qualidade vocal, né? E agora vamos falar do monstro, né, gente? Porque ele arrebentou a noite. Fez uma performance super enérgica, dançante, cantando Can't Stop the Feeling, que é aquela música do Justin Timberley, que ele fez, se eu não me engano, pro filme Trolls. Pra animação, né? Nenhum filme, né? Se eu não me engano, foi pra essa animação que o Justin Timberley gravou essa música. E foi uma performance super gostosa, super dançante. Todo mundo achando que era uma pessoa super jovenzinha ali no palco e tudo mais. Apostaram em Rafa Vitti, apostaram em Nicolas Prates. Só que uma pessoa me soprou que a pessoa por trás da máscara de monstro é o Paulo Ricardo. Sim, o cantor Paulo Ricardo, que a gente conhece, do Olhar 43 e tudo mais. Se você for comparar, tem uma voz muito madura e tem um inglês meio macarrônico, igual ao do Paulo Ricardo, que ele também não é um expert em inglês. Tem umas pronunciações bem puxadas ali e são muito parecidas com as que ele usou quando ele participou lá do Show dos Famosos. Então, se for uma aposta, eu também apostaria no Paulo Ricardo. E pra gente encerrar as nossas apostas aqui, vamos falar do Onça Pintada, que também arrebentou. Veio cantando a música Anunciação, que é aquela música Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Gente, arrebentou. Foi uma das performances mais lindas, mais poéticas. Embora a pessoa que esteja por trás da máscara não seja um cantor profissional, mas conseguiu me deixar arrepiado. Eu só li palpite errado. Eu só li palpite errado, de verdade. Mas, inclusive, os jurados erraram. A única coisa que eles acertaram é que a pessoa por trás da máscara não seja um cantor profissional. Mas a performance foi muito linda. Sabe de quem a gente está falando? Do ator Alexandre Borges. Sim, o Alexandre Borges maravilhoso. Se vocês forem reparar, a voz é a dele. E esses foram os spoilers do The Masked Singer Brasil. E se você perdeu o meu vídeo anterior revelando quais são os seis outros mascarados, só clicar aqui do lado que você vai saber quem são as pessoas que se apresentaram na semana anterior. A gente volta em breve com mais um vídeo com spoilers ou não de algum reality show do seu programa favorito. Até mais!